O que é a comunidade científica sobre a possibilidade de existir vida em outros planetas? O último documentário da série Universo apresenta as pesquisas mais arrojadas em busca de sinais de vida extraterrestre. Aproveite a oportunidade para conhecer as opiniões de grandes cientistas em vida alienígena. Neste princípio de um novo milênio, estamos prestes a embarcar na maior aventura de todos os tempos. Há mais de 800 milhões de quilômetros da Terra, uma espaçonave irá pousar numa das luas de Júpiter, a gelada Europa. Sua missão? Procurar sinais de vida extraterrestre. À medida que avançarmos pela galáxia, nossa espaçonave irá explorar os lugares mais inóspitos, em busca da resposta para a questão quintessencial do ser humano. Estaremos sozinhos no Universo? Nosso Universo é formado por incontáveis galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol. Pode haver bilhões de planetas orbitando em torno dessas estrelas. Qualquer planeta semelhante à Terra pode abrigar seres inteligentes que estejam tentando se comunicar conosco. O Centro de Teguan Júpiter A Pintahuan jupiter A Pintahuan jupiter A Pintahuan jupiter A Pintahuan jupiter O signal foi detectado em 3 a.m. este dia, e seguindo a confirmação de outros telescópios de rádio em todo o mundo, o Pentecon anunciou que o rádio extraterrestreiro signal deveria ser considerado valid. Há 400 bilhões de astros em nosso galáxia do Milky Way, e milhões de outras galáxias também. Isso seria bizarro se nós tivéssemos a única vida. Nós descobrimos que as formas de existir em lugares e condições que não podemos ter concebido de alguns anos atrás. Desde que uma boa proporção de astros parecem ter planetas, nós podemos esperar a vida primitiva ser ampla no universo. Ciências de todo o mundo estão pedindo a verificar a origem exata do sinal. O que se nós conseguimos um sinal? O que vai acontecer? Você ainda vai para trabalho amanhã ou o mundo vai parar? É a pergunta mais antiga que a nossa espécie tem colocado para si mesmo. É uma pergunta que Jill Tarter vem tentando responder há mais de 20 anos com as suas pesquisas no Instituto SETI, uma organização dedicada à busca de vida inteligente fora da Terra. Espalhados pelo mundo todo, os pesquisadores do SETI hoje estão mais esperançosos do que nunca sobre as chances de captar sinais dos ETs. Escondido no meio da floresta tropical de Porto Rico, este é o equipamento de recepção mais sensível do planeta. Ele é tão potente que seria capaz de detectar o sinal de um telefone celular sendo usado em Júpiter. A rádio parabólica de Arecibo tem 305 metros de diâmetro. Duas vezes por ano, os pesquisadores do SETI vêm para Arecibo para tentar captar sinais do espaço sideral. A 8 mil quilômetros dali, do outro lado do Atlântico, temos o radiotelescópio de Jodro Bank. É o maior aparelho desse tipo instalado na Grã-Bretanha. O equipamento que estamos usando para este search é o mais sofisticado que já foi usado. É usado dois dos maiores grandes radiotelescópios para fazer o sistema mais sensível que a humanidade tem sido capaz de usar ou provavelmente vai ser capaz de fazer para 10 ou 20 anos no futuro. Juntas, as duas parabólicas visam captar possíveis sinais emitidos pelas estrelas mais distantes orbitadas por planetas. Elas estão tentando interceptar mensagens interestelares trocadas por extraterrestres. Mas que frequência de rádio esses seres usariam? Atualmente, o SET monitora 28 milhões de faixas de frequência diferentes. Esses computadores são capazes de isolar qualquer sinal incomum em meio à onda de estática que bombardeia constantemente a Terra, vinda de todos os cantos do espaço. Eles procuram um sinal especial com indícios de que possa ter sido emitido por seres inteligentes. Você pode imaginar o sinal de rádio e você pode ouvir o sinal de rádio o sinal de rádio por causa de naturales não é muito interessante. Mas, cada vez e de novo, você pode imaginar que vem por um sinal que o sinal que o sinal que o sinal é chamado de barro e é exatamente o que estamos procurando porque apenas um transmissão que foi fabricado pode fazer um sinal que é barro Os pesquisadores precisam se certificar de que o sinal realmente partiu do espaço sideral. Tendem a eliminar qualquer transmissão interceptada de satélites, aeronaves ou radares militares. E somente usando simultaneamente duas antenas tão afastadas uma da outra eles podem determinar se os sinais se originaram fora do nosso sistema solar. Essa técnica já permitiu a captação de um sinal distante. Mas ele não foi emitido por um ET e sim por uma nave interestelar lançada aqui mesmo da Terra. Em 1972 a Pioneer 10 foi lançada numa jornada épica rumo ao gigantesco planeta Júpiter. Hoje, muito depois de ter concluído a sua missão a Pioneer vaga a bilhões de quilômetros do nosso sistema solar. Mas seu sinal ainda pode ser captado com clareza. Pioneer 10 serve como um caso de testa para nós. Na verdade, é tão longe que o seu sinal parece como um sinal que vem de uma estarela distante. todos os dias as equipes americana e britânica sintonizam os sinais da Pioneer. É a mensagem mais distante que eles já conseguiram captar. Mas os cientistas têm esperanças de alcançar mais. Jules Tauter e Seth Shostak dedicam suas vidas a captar uma mensagem que talvez jamais cheguem a receber. Na verdade, as circunstâncias são favoráveis aos pesquisadores e a chance de sucesso aumenta a cada descoberta da astronomia. A mensagem tão esperada pode vir de uma infinidade de lugares. Somente a nossa própria galáxia, a Via Láctea, abriga mais de 100 bilhões de estrelas. Se cada uma delas fosse um grão de sal, as estrelas da Via Láctea encheriam uma piscina olímpica. Mas quantas dessas estrelas têm à sua volta planetas capazes de abrigar vida inteligente? Até bem pouco tempo, não havia como responder com exatidão. Mas nos últimos cinco anos, os astrônomos conseguiram progressos impressionantes. Eles descobriram mais de 20 planetas fora do nosso sistema solar e acreditam que pode haver literalmente bilhões de outros. planetas do mundo. e seus colegas descobriram mais planetas orbitando outras estrelas do que os que existem em nosso sistema solar. Instalado no alto de um vulcão extinto no Havaí, o gigantesco telescópio Keck é o instrumento mais potente usado por Mars para vasculhar o universo. em 1999, a equipe de Mars fez sua descoberta mais impressionante. Eles encontraram não apenas um, mas três planetas orbitando uma única estrela, a Andrômeda Y. Epsilon. Nós encontramos agora um completo sistema de planetas, como o sistema de planetas que temos ao céu. Estes não são planetes isolados, planetes que tínhamos encontrando, mas, pelo menos, nesse um caso, nós percebemos que existe um completo sistema que é Esse novo sistema planetário fica a 514 milhões de quilômetros da Terra. O planeta mais próximo da estrela central completa sua órbita em apenas quatro dias terrestres. E o mais distante leva quatro anos. Por enquanto, os equipamentos disponíveis só podem detectar os pesos pesados, planetas de porte semelhante ao de Júpiter. Mas os caçadores de planetas estão convencidos de que há tesouros ainda mais preciosos a desvendar. A missão Kepler, proposta pela NASA, pode colher provas definitivas da existência desses planetas. No princípio do século XXI, este telescópio estará monitorando permanentemente 160 mil estrelas. A percepção apurada do Kepler irá procurar por estrelas que estejam piscando. Mesmo se esse efeito for produzido pela passagem de um planeta tão pequeno quanto a Terra. Mas mesmo se encontrarmos algum planeta semelhante à Terra, não haverá garantia de que ele possa abrigar vida inteligente. Talvez ele seja quente demais, frio demais, ou venenoso demais para que exista vida. Ou talvez os alienígenas tenham se desenvolvido em planetas que seriam inóspitos demais para os seres humanos. Você vai ver depois do intervalo os indícios da existência de água em Marte. As teorias sobre a vida no planeta vermelho e a presença de micro-organismos em lugares antes considerados hostis a qualquer forma de vida. O documentário Vida Alienígena, o último da série Universo, volta já já. Para descobrir até que ponto um ambiente inóspito é capaz de abrigar alguma forma de vida, a NASA está desenvolvendo pesquisas em alguns dos ecossistemas mais desfavoráveis da Terra. Antes de partirmos para procurar vida em outros planetas, essa pesquisa irá nos indicar onde vasculhar. O cientista Tony Phillips, da NASA, busca formas de vida primitivas em uma das regiões mais frias da América do Norte, a porção mais alta da cordilheira das Sierras Ocidentais. Right now we're at the White Mountain Summit. We're at an altitude of over 14,000 feet. The pressure here is very low. During the wintertime, the temperature here is comparable to the temperature at the South Pole, during the South Pole or summer. So the environment is very extreme. Not much lives here, but we suspect that there may be microorganisms living in the soil or living in the permafrost beneath the layer of rock, and no one knows whether they do or not. But that's what we're trying to find out. Os cientistas da NASA estão descobrindo que pode existir vida em locais onde ninguém imaginava. Hoje, já se sabe que podem existir seres vivos em praticamente todos os lugares onde exista água. Por mais hostis que sejam, as condições do ambiente parecem não influir tanto. Nos geyseres do Parque Yellowstone, em Wyoming, nos Estados Unidos, David de Marais provou que organismos microscópicos podem existir até mesmo na água fervente, um ambiente anteriormente considerado incompatível com a vida. The limits for life are much broader than we had previously suspected. We've now discovered that life can exist up to 113 degrees centigrade, a higher temperature than we had dreamed about 20 years ago. But we find that that is actually a very nice place for certain organisms to live. If a life can resist to temperatures so elevadas, maybe it can be able to live in any environment. The area of Mono Lake, California, is one of the most common species in the planet Earth. A beleza da paisagem pode enganar os incautos. As águas do lago são tão salinas que se tornam nocivas para os seres humanos. Mas Jack Farmer descobriu que até mesmo ali a vida é capaz de se instalar. O lago fervilha com seres microscópicos. A resistência desses seres em ambientes tão inóspitos leva muitos biólogos a acreditar que pode haver vida amplamente espalhada pelo universo. Durante a maior parte da história do planeta, os únicos seres vivos existentes eram os micróbios. Em suas pesquisas Universo afora, os cientistas esperam encontrar planetas firmilhantes de seres microscópicos muito antes de detectarem sinais de vida inteligente em algum lugar. Em vez de se depararem com homenzinhos verdes, é muito mais provável que os astronautas encontrem amebinhas verdes. Nossa jornada rumo à descoberta de vida em outros planetas começou carregada de otimismo nos anos 60, quando uma frota de espaçonaves partiu rumo a um planeta vizinho ao nosso, Marte. Mas as câmeras instaladas a bordo revelaram apenas crateras e vulcões extintos. As imagens de Marte mostravam um mundo aparentemente árido e desabitado. A impressão desanimadora foi reforçada em 1976, quando as duas sondas Viking pousaram no solo pedregoso de Marte. Elas regolheram amostras do solo marciano e fizeram análises para detectar qualquer indício de formas microscópicas de vida. Os resultados foram negativos. Marte parecia extremamente hostil a qualquer forma de vida. A temperatura média gira em torno dos 53 graus negativos e a atmosfera rarefeita não oferece proteção aos raios ultravioleta do Sol. Até mesmo as rochas contêm substâncias químicas capazes de aniquilar células vivas. Mas a ideia de descobrir vida em Marte continuou sendo a obsessão de muitos cientistas. Quando Bruce Jakovski começou sua carreira de pesquisador, as sondas Viking tinham acabado de pousar em Marte. Imagens em close do planeta vermelho revelaram provas impressionantes de que já houve água correndo pela superfície marciana. As provas foram encontradas mais cedo do que se houve água. Em 2 de agosto de 1996, a NASA convocou a imprensa para um pronunciamento histórico. Essa equipe de cientistas havia examinado um meteorito vindo de Marte e encontrou uma coisa muito estranha em seu interior. Um dos especialistas em microbiologia da equipe era Dave McKay. O que chamou a atenção dos cientistas foi a descoberta de resíduos químicos que aqui na Terra só podem ser deixados por micróbios. Depois foram encontradas estranhas estruturas cilíndricas que pareciam pequenos seres fossilizados. Tudo começou com uma descoberta peculiar em meio ao gelo da Antártica. Todos os anos, uma tropa de busca de meteoritos percorre a calota polar da Antártica. Há meteoritos caindo em todo o planeta Terra, mas aqui as pequenas rochas escuras são mais facilmente encontradas sobre a neve branca. Em 1984, a tropa recolhia um meteorito, o ALH 84001, que viria a mudar completamente a nossa visão sobre a vida no universo. Só nove anos mais tarde, os cientistas descobriram que o fragmento de rocha era proveniente do solo marciano e havia se formado há 4 bilhões e meio de anos. Suas origens podiam ser comprovadas por indícios de gás em sua composição, exatamente iguais aos da atmosfera marciana, segundo as pesquisas da Viking. Certos cientistas acreditam que as estruturas microscópicas encontradas sejam de cristais naturais, mas na opinião de McKay, a teoria sobre a vida em Marte está cada vez mais forte. Mas a única maneira de afirmar com certeza que já existiu vida em Marte é indo até lá e trazendo uma amostra do solo. As missões programadas pela NASA para 2003 e 2005 irão coletar rochas do planeta vermelho e trazê-las para a Terra. E os cientistas irão procurar nelas indícios de fósseis. A superfície de Marte tem a área igual à de todos os continentes da Terra somados. A gama de escolha para o local da coleta dessa amostra preciosa é imensa. O deserto de Mojave, na Califórnia, é um dos ambientes mais hostis da Terra. Essa vastidão de terra já foi o leito de um lago. O solo ressequido de Mojave é o local ideal para Chris McKay pesquisar qual o local ideal de Marte para a NASA fazer as primeiras coletas das rochas que serão estudadas em busca de indícios de vida. É fácil de dirigir ao lado, é fácil de trilhar em. Se há água em um março como este, algo que viveu em um março, como se morreria, se morreria em um março. E nós poderíamos encontrar em um sedimento. Aqui no deserto de Mojave, nós poderíamos explorar a surpresa e encontrar evidências de vida que é apenas apenas um ano de anos. Mas no março, esses sedimentos seriam 3.5 a 4 bilhões de anos. E nós poderíamos procurar evidências de vida que era naquela planeta quando era mais como a Terra, quando tinha água. Talvez a vida tenha resistido em Marte ao longo de bilhões de anos sob uma forma tão precária quanto essa. Mas talvez as pesquisas revelem muito mais que apenas fósseis. Apesar do cenário de aridez, há biólogos que hoje defendem uma tese considerada como heresia durante muitos anos, a de que pode haver micróbios vivendo em Marte ainda hoje. O perito em microbiologia Todd Stevens descobriu que nas profundezas do subsolo do estado de Washington, a vida floresce numa camada aparentemente composta por rocha maciça. Até meados dos anos 80, acreditava-se que só era possível encontrar organismos vivos a até cerca de 10 metros debaixo da Terra. Mas Stevens descobriu que a vida no planeta Terra pode resistir a até 3 mil metros de profundidade. A região do rio Colúmbia, no estado de Washington, é coberta por uma camada de lava endurecida que se estende por milhares de metros no subsolo. Na escarpa do desfiladeiro escavado pelo rio, onde as camadas de lava podem ser vistas, Stevens descobriu como micro-organismos conseguem sobreviver na rocha maciça. Aqui no bottom do canão, podemos encontrar uma ideia do que o seu habitat se parece. Aqui temos a intersecção entre dois flores de basalte, e, em uma vez, a água fluiu por esta área por tens de milhares de anos, e micro-organismos vivem aqui. Bem, isso é emocionante, porque, se isso é correto, isso é uma forma que o organismo pode viver em lugares onde a surface do planeta não é habitável. Em Marte, qualquer micróbio que viva nas profundezas da camada rochosa estará bem protegido do ambiente hostil da superfície. Stevens estava estudando um depósito seguro de lixo radioativo quando fez essa descoberta impressionante sobre a vida subterrânea. Ele trouxe para cá amostras de água retirada de perfurações com mais de três quilômetros de profundidade na rocha vulcânica. Para provar que podiam sobreviver longe da luz do sol, Stevens fez uma cultura desses micróbios em laboratório, simulando o ambiente subterrâneo. Os resultados da experiência comprovam a incrível capacidade de a vida visejar em qualquer local onde haja água. As bactérias que vemos em vermelho na imagem se alimentam do gás e hidrogênio liberado pela reação da água em contato com a rocha vulcânica. A descoberta dessas bactérias foi ainda mais animadora. Elas são muito semelhantes aos supostos fósseis encontrados no meteorito marciano. Talvez ainda haja descendentes desses organismos fossilizados vivendo nas profundezas da crosta do planeta Marte. Daqui a pouco, cientistas reanimam formas microscópicas de vida congeladas há milhares de anos. O temor de que amostras do solo de Marte possam conter bactérias nocivas ao homem. E o impacto que teria sobre a humanidade a comunicação com seres de outro planeta. Já, já, depois do intervalo. As temperaturas em Marte são muito abaixo do ponto de congelamento. Qualquer forma de vida que ficasse perto da superfície se congelaria. Mas o astrofísico Richard Hoover descobriu uma coisa impressionante. É possível reanimar formas microscópicas de vida mesmo depois de elas passarem milhares de anos congeladas. O túnel Fox, no Alasca, é um dos locais mais frios da Terra. Ele foi escavado na rocha por mineradores que, em busca de ouro, romperam as camadas de gelo eterno e avançaram pelo solo, que permanece congelado mesmo 45 metros abaixo da superfície. Aquecendo amostras do solo congelado, Hoover pôde reanimar essas formas de vida. E não são apenas os micróbios que despertam quando a temperatura aumenta. Até formas vegetais, como o musgo, podem ser reanimadas. Quando forem aquecidas quaisquer das amostras de vida trazidas de Marte, também poderão ser reanimadas. Para trazer para a Terra uma parte do solo marciano, será necessário um período de isolamento rigoroso. Talvez seja a empreitada mais arriscada já assumida pelo homem. Ninguém sabe o que aconteceria caso micróbios marcianos fossem soltos na Terra. Diferentemente dos meteoritos, que foram esterilizados pela radiação natural ao viajarem pelo espaço, essas novas rochas seriam trazidas direto da superfície de Marte. Eles serão tratados como se possam ter um micróbio incrível em eles. Não sabemos isso, não pensamos que isso seja verdade, mas não podemos acertar a oportunidade de tomar a oportunidade. em 1989, o ônibus espacial Atlantis partiu numa missão que pode nos levar à primeira descoberta inequívoca de vida fora do nosso planeta. O Atlantis levava a bordo a nave não tripulada Galileu, numa missão ao rei dos planetas, Júpiter. Nessa região remota e congelada, a 800 milhões de quilômetros do Sol, a última coisa que os cientistas esperavam encontrar eram sinais de vida. O gigantesco Júpiter é grande o bastante para abarcar várias vezes o volume da Terra. Sua família de luas formam o sistema solar em miniatura. As quatro maiores são Io, Ganymedes, Calisto e Europa. Europa, com sua aparência branca e brilhante, é revestida inteiramente de gelo e tem sua superfície cortada por sulcos misteriosos. Hoje, muitos cientistas acreditam que esse mundo congelado seja o local mais provável de abrigar vida extraterrestre em nosso sistema solar. Na Terra, o ambiente mais semelhante à superfície de Europa são as geleiras do Ártico. A~! É uma forma de flux, que estão baktuados na glaciais e forte gel usando um bom impacto para elas possuímos qualquer tipo de lixo de lixo que vão ser most 3000 minigrant a gente quando 22 an rushed... eu veni de Europa. quando eu vejo as fotos de galileio, da Europa, porque nós vemos magnífico cores. E essas cores são muito similar às cores que nós vemos em bactérias e algas na Terra, por causa do pigmento desses microrganismos. Quando nós recebemos as fotos de galileio, nós vamos ter uma boa ideia de quais tipos de coisas para olhar, e nós vamos ter a capacidade de reconhecer os microrganismos quando nós os encontramos. Micróbios que vivessem em Europa teriam que ser bem mais resistentes do que os do Ártico para sobreviver às doses letais de radiação geradas pela poderosa atração de Júpiter. Nós sabemos que há microrganismos na Terra que evoluíram para ter a capacidade de resistência intensa de radiação. Há bactérias que cresceram nas ruas de rádos de núcleos de rádios nucleares. E se, na verdade, os organismos vivem na Europa, eles teriam que ter a capacidade de adaptar a esses níveis de radiação elevados. Então, nós devemos sempre estar cuidadosos em dizer que a vida não pode fazer coisas, porque, muito frequente, nós encontramos que a vida faz exatamente o que nós achamos que não é capaz de fazer. As rachaduras na superfície do gelo podem ser indícios de algo ainda mais animador. O calor do núcleo de Europa pode ter derretido áreas do gelo de baixo para cima. Como acontece com a camada de gelo rachado que recobre o Ártico na Terra, pode ser que a superfície gelada de Europa recubra um imenso oceano líquido. Toda a vida, como nós sabemos, depende de uma vida líquida. A Europa pode ser o único lugar do sistema solar, onde há um oceano de água, e isso significa que é o lugar mais emocionante para ir e olhar para a vida em outro lugar. Sob a superfície de gelo de Europa, pode existir um oceano com até 96 mil metros de profundidade. À primeira vista, pode parecer inútil procurar vida num ambiente tão inóspito. Mas pesquisas nas profundezas dos oceanos da Terra comprovam, mais uma vez, que a vida é capaz de visejar nos ambientes mais improváveis. Nos anos 70, as luzes e as câmeras dos submarinos de grande profundidade descobriram fontes de água quente brotando do leito do oceano. Em locais onde a luz do sol jamais chega e a água circundante beira o ponto de congelamento, essas fontes vulcânicas sustentam as formas mais exóticas de vida no planeta Terra. É certamente possível que esses tipos de hidrothermal vents existam na Europa. Tem bem que haveria comunidades de organismos em hidrothermal vents no meio doce 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 doce. Agora, noce doce 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 doce. Com volta do ano 2010, a NASA planeja lançar a sua missão não tripulada mais ambiciosa de todos os tempos. Pousando numa área onde os cientistas supõem que a camada de gelo é mais fina, a sonda Europa irá liberar um engenho que vai abrir caminho derretendo quilômetros de gelo. Uma segunda sonda irá deslizando até o fundo do oceano. A medida que for descendo, ela transmitirá ao vivo para a Terra as imagens que captar. Ela será programada para procurar as fontes termais, os locais mais prováveis para se detectar vida. Esse será o passo mais avançado na exploração de ambientes extraterrenos. Talvez eles sejam habitados por formas microscópicas de vida, ou mesmo sejam o lar de criaturas alienígenas evoluídas. Mesmo que venhamos a descobrir vida em outro ponto do sistema solar, os cientistas acreditam que serão apenas organismos primitivos. Para encontrar seres complexos como nós, precisaremos ir muito além dos planetas vizinhos à Terra. Qualquer alienígena que vivesse próximo à Terra já teria notado a nossa presença aqui. Nos últimos 75 anos, ondas de rádio e TV emitidas no planeta vazam para o espaço. Esses sinais chegam às estrelas mais próximas, quatro anos depois de serem transmitidos para a Terra. Os mais antigos, transmitidos nos anos 20, já passaram por 100 mil estrelas da nossa galáxia. Além desse ponto, há 75 anos-luz da Terra, ninguém tem como saber da nossa existência. Talvez haja civilizações alienígenas bem mais antigas que a espécie humana. Dan Wertheimer é um dos pioneiros de um método totalmente novo de tentar interceptar mensagens interestelares. O Wertheimer espera interceptar mensagens em raios laser que seres extraterrestres estariam enviando pelo Universo. Na Terra, somos capazes de produzir raios laser um milhão de vezes mais brilhantes que o nosso Sol. Já fizemos as nossas próprias transmissões de laser, que foram até a Lua e voltaram? Se nós somos capazes disso, o Wertheimer acredita que os extraterrestres fazem ainda mais. Aqui, no Observatório Leuchner, na Califórnia, seu telescópio está ligado a um computador muito veloz, que busca alguma centelha de luz de cor pura, a marca indelével do raio laser. Nos próximos anos, esse telescópio irá vasculhar 2.500 estrelas. Esse breve facho de luz poderia conter um acervo enorme de informações codificadas, como fazemos em nossos computadores. Talvez essa visão seja muito higiena. Talvez o encontro com alienígenas se revele pior que qualquer pesadelo imaginado na ficção científica. O astrofísico Stephen Hawking acredita que nem todos os alienígenas sejam amigáveis e que deveríamos nos espelhar no que já aconteceu na Terra no passado. O histórico de avanças de avanças, com mais primitivas de pessoas no planeta, não é muito feliz, e eles eram o mesmo espelhão. Eu acho que devemos nos depender de nossa cabeça. Mas mesmo que eles sejam criaturas agressivas, a vastidão do universo em si faz com que seja pouco provável que nós, algum dia, nos encontremos frente a frente com alienígenas. Hollywood e a ficção científica tentam nos convencer de que é fácil viajar pelo espaço mais depressa que a velocidade da luz. Até hoje, nossas espaçonaves mais velozes só chegaram a pouco mais de 64 mil quilômetros por hora. Nesse ritmo, elas levariam 70 mil anos para chegar à estrela mais próxima da Terra. A única forma viável de fazer algum contato é tentar captar os sinais enviados pelos alienígenas. E talvez nós comecemos a nos comunicar com eles mais cedo do que imaginamos. I'm optimistic in the long run. Probably in our lifetimes, maybe 50 or 100 years, we will be in contact with other civilizations. If we did find a signal, it's bound to have a fantastic effect on our human civilization. I don't think there'll be any worry or any panic, that we would know for the first time that other life exists. We may find out that we are just one of many civilizations in the universe. Or we may find out, in the end, that we are extremely unique. So, maybe we're alone, maybe we're not. Either way, the answer is really significant. We'll be right back. O que é isso?